Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo aqui Vai um pouco para ver o que Deus vai fazer aqui Não é emoção, é glória, é milagre Posso sentir A unção já envolveu esse lugar A glória já encheu o tempo Te convido pela terra em ver O que estou vendo Talvez sinto a glória do Senhor Enche meu coração Talvez creio no lar e no poder No agir de suas mãos Louvendo o impossível Entrando em Nari Hoje Deus vai devolver a vida Vamos juntos adorar E o poder de Deus Aqui vai cair Louvamos para declarar a cura Louvamos para declarar milagres Louvamos a Deus e as portas fechadas se abrem Louvamos para declarar Louvamos para declarar milagres Louvamos para declarar milagres Não podemos atentar milagres E a cura vem na hora Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo ali Você é quem eu creio Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo ali Você é quem eu creio Tem milagre acontecendo ali Talvez sinto a glória do Senhor encher meu coração Talvez creio milagre no poder, plazem de suas mãos Como fez o impossível entrando em Nair Hoje Deus vai devolver a vida a Deus em si Vamos juntos adorar e o poder de Deus aqui vai cair Louvamos para declarar a cura, louvamos para declarar milagres Louvamos a Deus e as portas fechadas se abrem Louvamos para declarar a vitória, louvamos pois fingimos sua glória Louvamos para declarar os dois homens e derramamos função e a cura vem na hora Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo ali Você creio, eu creio, tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo ali Você creio, eu creio, tem milagre acontecendo aqui 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 Eu creio, eu creio, tem milagre acontecendo aqui Tem milagre acontecendo qui